Oi! Não esquece de deixar o seu like! Tem gente que ainda não deu o like, então vamos esperar! Deixa o seu like, vai logo! Já deixou? Então, bora pro vídeo! Opa! Vou pescar! Eu também vou! Peguei! Uhul! Olha que número que você pegou! Eu peguei o número 7! Sério? Eita! O que será que eu ganhei? Esse aqui que é o seu prêmio! Eita! Que legal! Peguei! Eu peguei o número 3, professora! O número 3? Vamos ver o que eu vou ganhar! O número 3 é esse prêmio! Uxi! Uma caneta? É! Eu acho que isso deve ser um sinal pra você estudar mais! Que raio! Vai, pega! O que você tá fazendo? Você é bem curioso, viu? Não sou nada! Hum! Eu tô baixando um jogo aqui, mas pra ele pegar tem que usar Android! Oh, mãe! O que tá acontecendo aqui? Oh, mãe! O Tutu tá baixando um jogo que pra jogar ele tem que usar Android! É o quê? É o quê? O quê? Como que você faz isso comigo? O quê? Eu vou tirar o seu celular e eu vou cortar a internet dessa casa! Uxi! Eu não criei fio pra ficar usando essas coisas, não! Mas, mãe! Você vai ficar de castigo! E há de você que eu pegue você usando esse tal de Android! Oh, mãe! Android é o sistema do celular! Sistema? É! É o sistema! Quase todo celular tem o sistema do Android! Ah! Eu... Eu pensava que era outra coisa! Cadê você? Cadê ele? Ah! Mas ele vai se ver comigo! Ele deve ter corrido pra rua! Eu vou atrás dele! Não adianta fugir! Eu vou te pegar! Ufa! Essa foi por pouco! Isso aqui é muito legal! Ai! Eu vou beber água! Ai! Agora é uma ótima oportunidade! Pra eu sumir com esse brinquedo barulhento! Ai! Como é que quebra isso? Não tá mais a me fazer barulho! Uxi! Que barulho foi esse? Pronto! Isso não vai me atormentar mais! Meu brinquedo! Nossa! Meu amor! Você acredita que o seu brinquedo caiu de cima da mesa e quebrou? Mas como assim? Ele nem tava na mesa! Ah! É? Então eu não sei! Ah! Poxa! Ele era tão legal! Era legal mesmo! Era legal mesmo! Ana! Ana! É um real! A palma da banana! Ana! Ana! É um real! A palma da banana! Ana! É um real! A palma da banana! Mãe, eu tô indo lá comprar o pão, tá? Tá bom, só vê se não demora, viu? Pode deixar Ana, Ana, é um real Ei, o que é isso aí de Ana Palma de Banana que você tá o dia todo falando? Ah mãe, é um meme da internet Eu tô indo lá, tá? Tchau Eu vou tirar um pouco da internet desse menino É cada coisa que eu vejo, viu? Cheguei, desculpa o atraso Professora, essa é sua bolsa? É sim Nossa, que bolsa velha Até a mochila do Bruninho é melhor que essa bolsa E olha que a mochila dele é uma sacola Mãe, eu ganhei o concurso de desenho hoje da escola Sério, meu amor? O meu desenho foi escolhido o desenho mais diferente da sala Ai, que legal, meu amor Mamãe tá muito feliz por saber disso Parabéns, viu? Eu vou mostrar pra senhora qual desenho que eu fiz Ai, me mostra A senhora vai gostar Foi esse desenho aqui Ficou bonito? O que seria isso aí? Gostou? É a senhora Por que não sai? Meu amor, o que você tá fazendo? Eu tô tentando arrancar meus dentes Como assim? Eu tô tentando fazer igual a avó faz Ela tira todo o dente e coloca num copo de água Ah, meu amor Não é assim A sua avó usa dentadura Por isso que ela pode tirar os dentes Ah, então eu quero usar dentadura também Você quer arrancar todos os seus dentes? Não? Arrancar não Por que dói? Eu só quero ter os dentes igual da avó Por que você quer ter uma dentadura igual a sua avó? Porque aí quando eu tiver deitado E a senhora pedir pra eu levantar pra escovar os dentes É só eu tirar eles e entregar pra senhora escovar pra mim Aí eu nem vou precisar levantar Ai, cadê o dinheiro que eu deixei aqui em cima do rack? Eu não vi não, mãe O que você tá escondendo aí? Eu não tô escondendo nada Mostra logo o que você tá escondendo É, é só uma bala, mãe Uma bala? Ai, tem o pacote inteiro Como que você comprou isso? É que eu achei um dinheiro Ah, eu não acredito que você pegou o meu dinheiro pra comprar essas balas Ah, mãe A senhora deixou o dinheiro aí em cima Eu pensei que a senhora não ia usar A senhora deveria guardar melhor o seu dinheiro, viu? Ah, sabe o que eu deveria? É te pegar Ah, alguém me ajuda Eu não sei nem como eu tô aqui Em pé de tanta dor O que você fez com o meu neto? A senhora acredita que minha mãe fez eu passar por debaixo da catraca do ônibus de novo? Ah, eu não tô acreditando nisso Mas é que eu... Fica calada Que calada você ainda tá errada Além de tá com dor, vó Eu me sujei todo também Ô, meu amor Vai se limpar Que a vovó vai fazer um remedinho pra você Tá bom, vó Obrigado Ih, você Quantas vezes eu já falei pra você não fazer isso? A gente tem que economizar dinheiro, né? Eu vou pagar a passagem dele? Claro que não Ele vai passar embaixo da catraca sim É o quê? Ele sempre vai no meu colo Eu não vou ficar gastando dinheiro pagando a passagem dele não Se ele andar de ônibus comigo, vai passar embaixo da catraca sim Você por um acaso tá me desafiando, não é? E se a senhora estiver achando ruim, a senhora que pague a passagem dele Ah, sua moleca! Eu vou te pegar! Que bala gostosa, né? Oxe, o que aconteceu com a sua voz? O que é isso? Eita, a minha também! Onde que você comprou essa bala de coco? O que tem nessa bala de coco que deixou nossa voz assim? Tem coco Deve ter alguma coisa a mais pra gente ter ficado com essa voz Ah, eu não sei não, mãe Ô mãe, agora eu tô louco Como que eu vou cantar na apresentação da escola? Calma, meu amor Fica calmo A gente vai dar um jeito Como que a gente vai dar um jeito nisso? Olha só Como tá a minha voz? Se você já cantar numa voz normal Imagine com uma voz louca dessa Olha ele, mãe Ei, para de falar assim com seu irmão É verdade, mãe Eu acho que foi até bom isso ter acontecido Porque as pessoas não vão precisar ouvir ele cantar Mamãe, e agora? Olha como minha voz tá feia Ela é feia assim sempre Ai, meu amor Se continua assim Mamãe vai ter que ligar lá na escola Pra avisar que você não vai poder ir Isso é tudo culpa sua Hoje eu não fiz nada Fez sim Deu essa bala de coco pra gente comer Agora a gente tá com a voz louca Onde foi que você comprou essa bala? Me fala agora que eu vou lá fazer uma reclamação Eu não comprei Como assim? Não comprou? Eu não comprei não Eu achei no chão Eu vou te pegar, moleque Alguém me ajuda Eu já arrumei ali A outra porta também Eu acho que eu não tô esquecendo de nada Eita, ele tá vindo Oi, irmão Oxe, eu pensei que ele tava aqui Eu vou jogar videogame Quem tá aí? Eu vim te pegar Quem é você? Eu sou o seu pesadelo O que que você quer? Eu vim te pegar Vai me pegar nada Eu vou pegar sim Cadê você? Onde você tá? Eu tô em todo lugar Você vai embora comigo Eu não vou embora com ninguém Vai sim Porque eu vim te pegar Aparece se você tiver coragem Eu sou invisível Não me importa Se eu te ver Eu vou pegar o controle do videogame E vou atacar na sua cabeça Uh, que medo É, isso mesmo Você deveria mesmo ter medo de mim Uh Vai, aparece Se você tiver coragem Uh Ele acreditou Ele finge que é corajoso Mas tem medo de tudo Uh Oh, mãe Me ajuda Ai O que foi? Eu senti uma dor aqui agora Como essa dor? Foi Foi uma pontada assim, sabe? Pontada na barriga Pode ser alguma coisa do intestino Como assim? Como você sabe? Eu tô vendo aqui Num site da internet Eles falam tudo Sobre qualquer dor Será que isso presta? Presta sim, mãe O Bruninho falou pra mim Que ele aprendeu um monte de coisa Nesse site Ele já pode até ser médico Vê aí o que esse site diz Quando a pessoa sente uma dor Bem aqui, ó No meio da barriga Ai, 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 ai Eita Isso não é bom O que foi? O site falou Que a senhora tá morrendo Meu amor Vem aqui O que foi, mãe? Vem aqui Eu já vou Vem agora Que raiva Oi, mãe Ajuda a mamãe aqui Eu tô fazendo um bolo Oba Aí sim A senhora quer que eu faça o quê? Unta a forma pra mim Só que antes você liga o forno Tá bom Só dá uma olhada Pra ver se tem alguma coisa Dentro do forno Antes de ligar Tem coisa assim Oxe, mãe Por que a senhora guarda tanta coisa Dentro do forno? Ai, meu amor É só umas coisinhas Eita Você quebrou o abajur da mãe Eu não quebrei nada Foi você Foi você que chutou a bola Mas foi você que espalmou a bola Eu ainda falei pra gente Não jogar bola aqui dentro do quarto Agora a mãe vai bater em nós Peraí Eu tive uma ideia Qual? Vamos juntar tudo isso numa sacola Enquanto a mãe tá lá na sala Aí a gente arruma um jeito de distrair ela E joga os cacos fora Ela nem vai perceber Ah, eu tenho uma ideia melhor Qual? A gente junta os cacos em uma sacola Aí um de nós dois distrai a mãe Enquanto o outro joga os cacos fora Oxe, mas foi o que eu acabei de falar? Não foi Você falou outra coisa Foi a ideia que eu acabei de dar Não, essa ideia é minha Vamos parar de conversar E vamos fazer logo isso Antes que a mãe veja Ai, eu já tenho tanta coisa pra fazer Oi, mãe Tudo bem? Tudo Mãe, eu acho que a senhora tem trabalhado muito ultimamente A senhora não acha que deveria descansar um pouco? Passear, sei lá Verdade, né? Sabe de uma coisa? Vamos sair Vamos tomar um sorvete Eu vou me trocar Oba Vamos tomar sorvete Pronto Agora vai lá jogar fora Jogar fora o que? O saco com os cacos quebrados Oxe, foi você que pegou Não, foi você que pegou Ah, eu não acredito Eita Eu vou perguntar só uma vez Quem foi que quebrou o meu abajum? Anda logo Quem foi? Não vão falar, né? Então vai apanhar os dois Ai, não acredito O que foi, mãe? Ah, eu acho que a chapinha não tá mais funcionando Ah, mãe Deixa eu dar uma olhada nela Melhor não Deixa, mãe Deve ser algum fio solto Isso é fácil de resolver Eu acho que você esqueceu o que aconteceu da última vez Peguei Me dá aqui, mãe Eu tenho certeza que isso é coisa simples É o fio que deve estar desencaixado É só apertar um pouquinho aqui E... Pronto Vamos fazer o teste Mãe Eu tô com medo Vem pra cá Deixa de ser medroso É coisa simples A senhora vai ver, mãe Vai funcionar É só encaixar aqui, ó Melhor não Eu vou levar pra alguém que entenda Da última vez, mãe Eu confundi os fios Porque eu não assisti o tutorial completo Mas agora eu sei Depois eu levo em algum lugar Pra ver se eu arrumo ela Poxa, mãe A senhora não confia em mim mesmo, né? Não é isso, meu amor É o que, então? É que... Eu nem vou usar mais Então nem preciso dela Não vai usar mais agora Mas depois vai usar Ai, eu lembrei Que já faz muito tempo Que eu tenho ela Já deu o que tinha que dar Eu vou jogar fora Eu não acredito Que ela não confiou em mim Eu vou arrumar E vou provar pra ela Que eu consigo Agora é a hora da prova Ah, funcionou Tá esquentando Ó, mãe Consegui O que foi, meu amor? Eu falei pra senhora Que eu ia conseguir arrumar Olha aqui, ó Tá funcionando Sério? Como você conseguiu? Ai Pior que tá funcionando mesmo Eu disse pra senhora Que eu ia arrumar Ai, parabéns Parece que agora Tá esquentando mais que antes Obrigado, mãe Eu... Você me surpreendeu, viu? Mãe, mãe Olha, quem diria Tá funcionando Ô, mãe O que foi? O cabelo O cabelo da senhora Ai, meu amor O que foi, mãe? Eu tô com muita dor de cabeça Eu não tô conseguindo Nem falar direito Você pode pegar um remédio pra mim? Posso sim, aonde tá? Tá na primeira... Na primeira gaveta do rack da sala Tá bom mãe, não se mexe Eu vou rapidinho e já volto Obrigada Vai, 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 vai Você já tá jogando, né? E tô ganhando Sério? Eu sou o próximo Ah, ganhei de novo Agora é minha vez, pega Ai, que dor Dor? É? Deu uma dor aqui no braço Isso me fez lembrar de alguma coisa Do quê? Ah, não é nada não Vamos jogar Ai, cadê esse menino com esse remédio? Então é simples É só vocês descobrirem o valor de X e Y Que vocês vão conseguir resolver o cálculo Alguém tem alguma dúvida? Professora Pode falar, Tutu Professora, por que que o sol aparece de dia e a lua aparece a noite? É o quê? Por que que não é o contrário? Do que que você tá falando? Seria bem legal se o sol aparecesse de noite e a lua de dia, né? Ah, eu perguntei se alguém tinha alguma dúvida sobre o que eu expliquei Ah, é, eu também tenho uma dúvida sobre isso Então pode falar A senhora não tá confundindo as coisas, não? Como assim? Eu acho que a senhora tá confundindo as coisas Confundindo o quê? A senhora não tá dando a aula errada? Aula errada? É, professora A senhora tá aí falando de X, Y Hum, e o que que tem? A gente não tá na aula de português O que que tem a ver X e Y na aula de matemática? Ah, isso aqui é uma aula de álgebra Aí, ó, tá vendo? Falei, sabia que não era aula de matemática A álgebra é da matemática Se você prestasse atenção na aula, você saberia Porque eu expliquei isso na semana passada Oxe, professora, matemática já é difícil com número Aí a senhora vem colocar a letra no meio Não tem nada de difícil Então por que que a senhora tá pedindo pra gente descobrir o valor de X e Y? Se é fácil, descobre a senhora Não é verdade, gente? É, tá certo Verdade, tutu Tá vendo, professora? Ai, vida de professora não é fácil Minha mãe colocou meu irmão mais novo para fazer aula de violão e de canto E ele resolveu fazer uma apresentação para a gente Garota! Vai, 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 vai Não é porque você tá gritando pro videogame que você vai ganhar não, viu? Ah, fica quieto Vai, vai, vai Fala mais baixo Se não vai acordar a mãe Você sabe que ela tá tirando o soninho da beleza dela, né? Eu tô falando normal Tá nada Você tá gritando aí Ah! Deixa eu jogar agora? Poxa, eu acabei de começar a jogar Começou a jogar agora nada Você já perdeu essa fase bem umas dez vezes Mas eu tô quase conseguindo Não tá aparecendo não Vai, 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 vai Ah, me dá Agora é minha vez Não, eu vou tentar mais uma Não, você já tentou demais Agora sou eu Ah, vai ver se eu tô na esquina Você tá muito folgadinho, hein? Fica quieto aí que o rei tá jogando Aham, me dá esse controle Não, larga Solta, é minha vez Larga, eu que tô jogando Tu, você já jogou demais Solta Solta, seu filhote de cruz credo Solta você, seu filhote de lombriga O que tá acontecendo aqui? Ô mãe, o Tutu já jogou um monte de vez E não quer me dar o controle pra eu jogar Eu não acredito que vocês me acordaram do soninho da beleza Por causa disso Fala pra ele que agora é minha vez de jogar Deixa seu irmão jogar um pouco Ah, mãe Faz o que eu mandei Eu vou voltar pro meu soninho da beleza Eu acho que a senhora precisa tirar o soninho da beleza mais vezes Por quê? Como assim? A senhora toda tarde tira o soninho da beleza e continua feia Ah, moleque! O que é isso? É um lanche Sério? Uhum, acabei de comprar Tem batatinha frita também? Tem sim Que legal Você quer? Não O lanche é seu E o que que tem? Ah, você comprou o lanche pra você Você vai dividir? Se você quiser eu divido Você não é o meu irmão? Tudo que é meu é seu também Você quer um pedaço do lanche? Eu quero Então tá bom Vamos dividir a batatinha também Oba! Oba! O que é isso? Nada que te interessa É um lanche? Não, não é um lanche É um... É um lanche sim É um lanche, mas eu não vou te dar Tem batatinha frita também? Tem sim, mas é minha Divide comigo? Não Oh mãe! Ei, o que tá acontecendo aqui? Oh mãe, o Tutu tem um lanche e não quer dividir comigo Deixa de ser zoiudo e divide o lanche com seu irmão Ah mãe Divide logo E eu não quero encrenca Você vai querer mesmo? Eu quero Tá bom então Eca Pode pegar um pedaço Eu não vou querer isso mais não Pega, eu faço questão de dividir com você Não, obrigado Eu não quero mais não Tá bom então Tem alguém aqui? Ai, eu acho que não tem ninguém Deixa eu esconder esse dinheiro nesse ursinho Porque se os meninos verem comigo Vão ficar me pedindo E aqui, ninguém vai desconfiar Pronto Aqui tá bem discreto Ai, de banho tomado Agora vou visitar minha gada Mas, peraí Eu tenho que levar um presente pra ela Já sei Ah, disso aqui ela vai gostar Vai pra onde? Não é da sua conta O que que você tá escondendo aí atrás? Não é nada É um ursinho? É sim Vai fazer o que com isso? Hoje é o dia dos namorados E eu vou levar de presente Pra minha namorada Puxa Desde quando você tem namorada? É, é, é Desde Desde muito tempo Por um acaso Essa sua namorada aí Sabe que você namora com ela? Sim Eu não vou ficar perdendo tempo aqui com você não Eu vou lá ver minha amada Boa sorte Oi Tiffany Oi Eu trouxe isso aqui pra você Ah, obrigada É, eu queria saber se... Eu já tô indo, tá? Não Espera Eu tô atrasada pra me encontrar com o meu namorado Ah, é... Você namora, é? Uhum Namoro sim Tchau Tchau Oxe Que cara é essa? A Tiffany terminou comigo Nossa Que rápido esse seu namoro imaginário Não vai imaginar em nada, tá? Eu namorava com ela sim Ela só não sabia Tá vendo? Falei Cadê o meu ursinho que tava em cima da cama? Pergunta pro Tutu, mãe Cadê o meu ursinho? Eu peguei ele e dei de presente Ah, eu não acredito Tava todo o meu dinheiro dentro dele Como assim? Eu vou te pegar, moleque Ah, alguém me ajuda Ai, pronto Estão todos aqui Boas vendas Nossa A senhora fez bastante, né? Eu fiz vários sabores Tem pra todo gosto O pessoal da escola vai gostar muito Espero que você venda a todos Ah, eu vou vender rapidinho Olha o chupi-chupe Olha o chupi-chupe Uh, Tutu Vamos aproveitar o tempo de recreio E vamos jogar bola Hoje não vai dar não, Bruninho Quem tá na quadra É aqueles meninos do nono ano Vamos ensinar pra eles Quem é que joga Na próxima vez eu vou Tá fazendo o quê? O que que é isso aí? É chupi-chupe Eu tô vendendo Eita, sério? É, ó Tem de vários sabores Que legal Me dá um aí Você quer de quê? Me dá um que é mais gostoso Ah, esse aqui, ó Esse aqui é muito bom Hum, parece ser bom mesmo Deixa eu ver Você vai gostar Nossa, Tutu É bom mesmo Te falei Foi minha mãe que fez Me dá outro Opa É pra já Tem mais de quê agora? Agora não tem mais nada, Bruninho Você comprou foi tudo Comprei? É, pelos meus cálculos Ficou tudo 30 reais Como assim? Eu não tenho dinheiro não Como assim não tem dinheiro? Você comprou todos os meus chupi-chupi E agora não tem dinheiro pra me pagar? Eu não comprei não, Tutu Eu pedi pra você Como assim? Eu falei Tutu, me dá um Aí você me deu Aí eu pedi os outros E você me deu também Eu não tava comprando não Você entendeu errado Ah, eu não acredito nisso Tutuzinho Seu amiguinho chegou Oxe mãe Ele não é o meu amigo não Como assim? A senhora não percebe não É, não percebe o quê? Que ele só vem aqui em casa Pra fazer o número 2 Como assim? Eu não sei como ele descobriu Que a senhora usa aquele cheirinho no banheiro Aí agora Ele só quer fazer o número 2 aqui em casa Porque diz que é legal Então você quer me dizer que esse menino vem aqui em casa só pra... Isso mesmo mãe Mas eu já vi vocês brincando Não mãe Ele nem me dá oi Mas ele vem todo dia aqui Sim, ele vem só pra fazer o número 2 Ah, eu não tô acreditando nisso Pode acreditar mãe É verdade Bem que eu tava notando mesmo que o papel higiênico tava acabando muito rápido Fala pra mãe dele Não Pode deixar comigo que eu vou fazer melhor que isso Ai Que cheirinho gostoso Sai da frente tia Mas que menino abusado Eu disse pra senhora mãe Ele nem fala comigo E eu aqui pensando que ele era o seu amigo Nunca foi Mas deixa Vamos ver o que ele vai fazer agora Vamos esperar Oxi Cadê o cheirinho? Ah, assim não dá Eita mãe Ele tá vindo Ô tia Cadê o cheirinho do banheiro? Acabou Então vai lá comprar mais que eu espero aqui Você é muito abusadinho mesmo hein Vai embora da minha casa Mas, mas Vai agora Calma Eu já tô indo E não é pra voltar nunca mais aqui Isso mesmo Não volta mais aqui não Quem já se viu Fica indo pra casa dos outros Só pra fazer o número dois É, verdade O cheirinho do banheiro é só nosso Nossa mãe É muito bom ter um ar condicionado Por que você tá com essa coberta? É porque tá frio Ah, então deixa eu desligar Não mãe Pode deixar Tá um friozinho gostoso Cheguei Oi meu amor Você chegou Oxi Por que que aqui dentro tá gelado? E por que você tá com essa coberta? A mãe colocou um ar condicionado Um ar? Agora a gente não vai mais passar calor Nossa mãe Que legal Agora a gente não vai mais dormir com aquele ventilador barulhento Que ventilador barulhento? Que a gente usa Ele não é barulhento Oxi Como não? Quando a gente liga ele Ele faz tanto barulho Que eu tenho certeza que dá pra ouvir lá da esquina Verdade Eu não sei como os vizinhos não vêm reclamar aqui na porta De tanto barulho que ele faz Aquele ventilador tá novo Novo? O ventilador tá todo remendado Cheio de coisa lá que a senhora amarrou pra ele não se abrir O importante é que ele ainda funciona E a gente vai usar ele muito ainda Não vamos não Agora a gente não precisa mais Agora a gente tem o ar Que a gente só vai usar quando tiver muito Mais muito Muito calor Puxa mãe Por que a senhora desligou? Pode deixar ligado Hoje tá muito calor Não O calor que tá hoje O nosso ventilador já serve A gente só vai usar o ar Quando tiver muito quente Porque a energia tá muito cara Peraí Então a gente não vai poder deixar o ar ligado? Claro que não A energia tá muito cara Pra ficar usando o ar assim A qualquer hora Então a senhora pode vender Esse ar condicionado Já que a senhora não tem dinheiro Pra pagar a conta de luz AAAAAAAA Tchau!